Uma rápida reflexão sobre uma síndrome que tem pego a mente da galera aí quando tenho conversado com jovens e adolescentes, é latente isso na mente deles, esse modo de pensar é a síndrome do quando então, onde eles falam assim quando eu terminar faculdade, quando eu me casar, quando eu ter meus filhos, ter minha família aquele emprego desejado, então vou ser feliz então eu vou estar satisfeito, então eu posso descansar e isso é muito enganoso, porque a pessoa vive de sonho em sonho buscando alegria e ela nunca acha, porque ela pensa que a alegria vai estar nas suas conquistas e a satisfação do coração dela vai ser encontrada nas conquistas sendo que não é nelas que vem a alegria e que vem a satisfação já é algo do seu coração, algo que você é preenchido com as coisas de Deus em 1 Timóteo diz isso, capítulo 6, versículo 7 e é aí que está o segredo, essa palavra contentes no original ela vem de contentamento vem de satisfeito naquilo que tem, sendo muito ou sendo pouco, tendo ou não tendo mas tem aqueles que querem ficar ricos e caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos e que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição porque esse ciclo vicioso de buscar alegria nas coisas, ela abre portas a um sentimento de cobiça e você começa a cobiçar e você começa a colocar o propósito da sua vida no conquistar as coisas e isso não te leva a lugar nenhum, só te leva a você desejar o que outras pessoas têm a você não entender a fase que você está vivendo hoje, a desvalorizar aqueles que Deus colocou ao seu redor e as coisas que Deus já te deu e existe uma linha muito tênue entre cobiçar e sonhar é totalmente diferente sonhar, você luta por aquilo, você deseja ter aquilo mas você está se alegrando com a fase que você está você está contente com o que você tem não é aquilo que vai te trazer alegria se vier, glória a Deus agora a cobiça não, a cobiça é algo desenfreado algo que você não consegue ver prazer se você não tiver aquilo e tem um momento na Bíblia onde Deus fala com Moisés e ele está dando o propósito de vida de Moisés ele fala, Moisés, o que você tem na mão? aí Moisés olha e diz ah, eu tenho um cajado Deus disse, é isso, é com esse simples cajado que eu vou fazer meus sinais maravilhas então a pergunta que eu deixo pra você é o que você tem? é isso é o suficiente pra você a partir daí crescer você viver o propósito a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra sua vida não fica esperando algo no dia de amanhã pra poder te trazer satisfação o que você tem hoje é o suficiente e da mesma forma não fica pensando também nos dias passados como se eles foram os melhores em provérbios diz que não há sabedoria em pensar os dias passados foram melhores e são melhores do que os de hoje porque eles não vão mais voltar e só vai te trazer amargura e tristeza viva o dia de hoje feliz com o que Deus te deu contentado, satisfeito e seus dias serão muito melhores e muito mais alegres beleza? Deus abençoe tenha uma ótima semana tchau, tchau tchau